e aí vai fazer o que agora e depois e depois e aí e não sei eu tô tendo a ideia né para ele ficar comer direto né Eita eita A Eita ah mówi ficou nervosa agora ficou com medo seja que ficou amarelo Segura ele aí Todos dois, mas na manha Um segura, o outro corra na manha Sem pressa, sem agonia Sem nervoso Já encosta ali, ó Já deram calor nele? Bota aí, Lolo Lolo, olha lá Segura ele Bora que eu e o Rianzinho Vamos dar um Deu uma voltinha Não deu nem pra cansa Não deu nem pra suar Vamos botar uma raçãozinha E botar uma Botar uma Uma aguinha limpa Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, menino Como é, Levi? Fechei agora É Onde é que tu tem, mas? Tá contundido Olha o Raí aqui Mas jogando bola, foi? Onde é? Aqui? Não Não Aí tá Cheirando aqui, ó Ele alcança Alcança? Alcança Vamos ver Vem pouquinho aqui pra ver Não, mas tem que estar lá no canto ali, macho Esse bicho alcança Tá aqui pertinho dele Tu botou só meio Assim, ó Ele botou só assim, ó Não, não botou nem meio não Não, completa o meio Tu não botou meio agora não, né? Não Foi completo o meio Aí, comendo uma performancezinha Ele alcança, aí nas últimas Mas alcança Qual coisa? A pôr do que estava lá É não É não É não, é não É não, é não, é não E o que é? É nada Tem elas tamanhinhas? É, pronto Completou ele Agora deixa ele comer tudo Como é que está? Você não comer? Não deixa ele dar para de novo Ele vai ir Olha Ele vai ficar lá para de novo Olha lá Está do novo Alcança, não vai? Não, ele não vai soltar ele não Não tinha até dado Aí ele está procurando jeito para alcançar, olha Ixi, mas está ruim demais É porque ele tem que Tem que ficar aqui Tem que ficar aqui, olha Para tu alcançar, macho Isso Daí tu alcança Aqui de cima Subindo um batentezinho Ele alcança Ele vai descer, olha Agora não alcança não Foi para o buraco Eu alcança Eu alcanço mais Isso mais legal Eu acho que é melhor nós botar no baldezinho para ele mesmo Ele alcança Olha o pescoço dele aí, olha Segura aqui Tem aí, depois de jogar ele Tem que ficar aqui O basquete Tem que ficar aqui Eu, aí, o punho, o S Chama, chama, chama Tem que olhar para não cortar a mão de cabeça Morrer Olha Olha Como é que está nós comemos com ele aqui? Né? Hã? Como é que está nós comemos comemos com ele na barulha? Você que sabe Seu pai deixa? Seu pai está Está igualzinho E aí, ó Agora sim, ó Vamos botar aqui no baldezinho Que é baixinho Ai, tá demais É O peito está quase cheio, tá? Vai no bocinho A ração daí é cheio Foi legal, tu quer fazer o que? Era para nós ter buscado a iris, tá vendo? Não dá para ir comer no balde Na badégua do João Paulo É bem baixinha É bem baixinha, só botar lá E alcança lá? Alcança Na da iris, na do menino, é mais baixa? Não É sim O coxo é, da ração é E a água? A água Fecha aí, ó Fecha lá, ó Fecha lá O da ração Ele desce aí nas escadas Ah Ele desce aí nas escadas Ah Eu vou jogar basquete amanhã Tu? Não Eu vi o menino Lá dentro do quartinho Eu vou jogar basquete amanhã Eu vou jogar basquete amanhã Alô, babó O raio está contundido Alcântico, ele alcança Alcântico, agora Alcântico, vai Ele alcança Ui, ui Você tirou a cabeça Ele é igual eu estou na seca Hã? Como é que ele diz? Ele é igual eu estou na seca O bicho é liso, mano Ele quer se esforjar Ele quer se esforjar Ele só Ele não se deitou Deitou sim, né Agora que eu saio Ele está rindo na motel O Levi me ligando E eu fingindo que não sabia quem era É, eu nunca ouvi falar O que é que você quer, meu? Diga E aí, boca Hoje tem alô de novo Não, alô que é direto Os caras são cheios de fã, né Caramba, os cordinhos Levi, jogueiro Cuida Os caras são fãs Qual o alô que hoje é para Alex Benefício de Piquet Carneiro Alex Benevides É De Piquet Carneiro Ceará Show Piquet Carneiro é aquela Cidadinha Aqui do lado Onde? E o do Piauí Tem alguém do Piauí hoje? Faz Tem, jo Tem um lá Leitinho de Goiás Letícia Alô, Letícia Goiás, sabe onde é o Goiás, Levi? Não Tem Pedro Lucas Pedro Lucas Pedro Lucas Tirei a água Peraí, Levi Peraí, cara Estamos gravando Formiga, mano Aê O Pedro Lucas Não perdeu um vídeo Vamos de novo Isso aqui é formiga Para pegar menino danado, viu Trabalhoso Pronto? Continuando, bora Os alô Letícia lá do Goiás Goiás Letícia Goiás é mais longe, viu Alô Goiás Ah, mandar um alôzão aqui para o Wesley, viu Wesley Pérez Sempre comenta aí nos vídeos Alô Wesley Show, garoto Do Piauí lá É o Sávio Piauí e Sávio Ele não fala a cidade, não Não, fala não, viu Galerinha mandou a cidade aí Para, né Ficar mais show Show Mais Mais completo, é Aí tem o Silvano De Jaguaruana Ceará Silvano lá de Jaguaruana Cidade Vaqueiro muito ali Conhece a Jaguaruana? Vaqueiro e usamos Molo de dedo Não, lá Aí Aí eu disse, né Pedro Lucas Solonópolis Não perde um canal Que não, né Tal, aí tem Larissa Santos De Piquet Carneiro Larissa aí De Piquet Carneiro Cidade vizinha aqui também É a minha nossa Ela é testada, viu Minha lá Conhece? Lá, conheço Raqueira Lá não é Raqueira não Mas ela não perde um bolão Por lá Pode ser Ela tá lá no meio de tudo Pode ser O pessoal lá são testados Ela juntando Ela, Jaciara Aí A Clívia Vai mandar um alô aí Para suas amigas aí Jaciara, Clívia Aí a Kessinha Tudo lá são testados Não perde um bolão Por lá Tudo Piquet Carneiro Piquet Carneiro São tudo testados Tudo bora Tem um bolão lá Dia 3 do mês que vem Organização lá O Gordinho Amando Mossoró 3 mil reais em prêmio Vamos pular Se tudo quiser Show de bola Dia 3 do mês que vem Piquet Carneiro É Lá é show, viu E o Levi do Gado O que você diz dele? Esse daí Não tem igual a ele não, viu Começou Tá meio brutinho, né? Não Começou e solou Não ajeita ele, né? Não, mas Você já era do pão, né? Não solta o pão É 24 horas Peraí, peraí, peraí Ei, peraí, peraí Agora eu lembrei de uma coisa Sabia que o Levi hoje foi na rua Cadê o Levi? Tomou uma vacina Ele viu Tomou uma vacina aí Mostra aí E tu chorou? Ai, mano E tu chorou? Não Onde foi? Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, mano Ai, mano Ai, mano E doeu Como é que chama assim na canhota? Ai, ai Só vocês não apertem aqui no Levi não Ai, ai Ai, mano Não, ele pode andar O negócio que eu penso que ele rai aqui Ele rai lá na rua Não, eu já vou Eu aperto sua buzina aí Ô, sua buzina Só vai assim Ei, ei, ei Você falou Ai, mano Tô me acabando Ei, mano Sai pra onde é que eu vou mandar na moto? Vamos mandar pro bachilho Amanhã, amanhã Amanhã você anda de moto Hoje dá certinho Ei, cadê o ponto? Terminou, será? Não Tem que juntar ainda Tá quase cheio Tá quase cheio aí Tá quase cheio Não, deixa ele comer aí E aquele saco de raçao é dele? Aquele saco de raçao é dele? É, dá ele cheio E dele Então o pai foi da verde agora? Foi porque a outra acabou A outra é o Oudinho do Papouco É, o Tapa Tem todo dia que come Como pra bachilho Minha coisinha O pai não tá cheio Oudinho do Papouco Tudo bem com você? Tudo Você sabe que eu sou seu fã E gosto muito de você Você sabe que você é gente boa Tem o nome do carro do Caixa também Caixa E esse bonézão rosa aí O nome do carro do Caixa também Também dá empinja nele O que que tem? O que que tem? Eu não vi também tem o óbvio Nunca teve empinja não, tu? Não Empinja tá na moda, macho Tem época, né? Faça aqui a empinja pra mim Eu quero ficar na moda também, gordinho Vai É, a brinja é que a gente faz o braço Olha aí A Raí tá contundido aqui Deixa eu Qual é a perna? Qual é a perna? Já foi assim? E aí, boca Lembrou de alguém? É o nome da Rauçava lá Que eu lhe disse Mas fora aí Os caras não moram no nome da cidade Rapaz, deixa o Munganga Atrás do boca aí, macho Olha o nome, olha o nome Gordinho do Papouco Como é o negócio? Bem maguinha, bonitinha Não tem nenhum esquema aí São malandro, são malandro É não Carlinho, carlinho, carlinho Carlinho, carlinho é perigoso Valeu, filho Achei, filho Cadê, Carlinho? Deixa eu ver, Carlinho Olha aí, Carlinho O bom pedaço do namorado do Instagram O bom pedaço do namorado do Instagram? O bom pedaço? O bom pedaço? Mentira Mentira, Instagram, ela tem, cara Deixa eu me diga Quem? Ela Tem, sim E quem tu dá pra ser naqueles de Cláudio Mas não era o Instagram dela mesmo Vai mandar mensagem pra aquele Instagram Que vocês, ó Mas não pegou, não Então, eu sei qual é Mas só que você segue Mas só que ela tá com essa tela agora Ela não tá mais falando com aquele Instagram Como é o nome dela? Não sei Como é o nome dela? Não sei lá Não tenho namorado nada aqui Essa aqui, ó Que isso aqui, o que? Eita Eita Tu viu?